Olá, sejam bem-vindos ao Estúdio Tribuna Online, nosso assunto de hoje, educação. E dentro deste tema, educação, vamos falar sobre o novo ensino médio. Aqui conosco, o secretário de Educação do Estado, Vitor de Ângelo. Seja bem-vindo, secretário. Obrigado, eu que agradeço. Secretário, falando sobre o novo ensino médio, o novo ensino médio aprovado em 2017, depois na gestão de Michel Temer, entrou em vigor no país em 2022. E a pauta do momento na cena nacional, tem uma discussão a respeito, todo mundo está discutindo sobre o novo ensino médio, que era para ter acontecido, mas devido à pandemia, a gente teve esse espaço para ser implementado, e vai sendo implementado aos poucos, e ainda tem coisa para acontecer até 2024. Na visão do senhor, novo ensino médio, qual é a avaliação, nesse momento que a gente está agora, em 2023? Falta muita coisa ainda, tem muita discussão, ou estamos no caminho certo? Como é que está o Espírito Santo nisso aí? Eu acho que, assim, estamos no meio do caminho, e como tudo que está no meio do caminho, e é novo, nós, penso eu, não devemos nos apegar às primeiras dificuldades, como se fossem razões para voltar atrás, como se o atrás, inclusive, fosse algo melhor do que o que nós temos hoje, ou algo que funcionava perfeitamente. Se fosse assim, nós teríamos que, então, explicar por que houve uma reforma. Então, houve uma reforma porque, há alguns anos atrás, dentro de um intenso debate, houve um consenso mínimo de que era preciso mudar o ensino médio. Se a direção era correta ou não, isso é produto muito do próprio debate, de quem acabou vencendo essas discussões, em termos de pauta, de visão sobre o ensino médio. Isso é o que foi implementado cinco anos após a lei, uma medida provisória primeiro, depois convertida em lei em 2017, estabelecendo que, em cinco anos, todas as escolas de ensino médio no Brasil deveriam ter, no mínimo, mil horas e, progressivamente, ampliar essa carga horária para se tornar uma escola de tempo integral. Cinco anos depois, dá exatamente no início de 2022. Então, em 2022, nós tivemos, em praticamente todos os estados brasileiros, a primeira série do ensino médio sendo implementada dentro do seu novo formato, que é um formato novo por causa da estrutura, existem coisas na estrutura do ensino médio, existem disciplinas que não existiam antes, existe uma parte flexível que não existia antes e existe um currículo que todo mundo teve que escrever entre 2017 e 2022, um currículo novo que está referenciado na Base Nacional Comum Curricular. Hoje, nós estamos em 2023, o que significa que todos os estados brasileiros já percorreram mais da metade do caminho. uma volta atrás seria um salto totalmente no escuro, voltar para onde, voltar exatamente para fazer o quê? Todos os estados têm um currículo que está, como eu disse, referenciado na BNCC. Então, uma volta atrás seria uma volta para qual currículo? Para onde? Então, a nossa perspectiva, o que eu tenho defendido e aí numa posição até nacional, dada também a minha condição de presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, uma posição que não é minha, eu tenho defendido, mas em nome de todos os secretários, é uma posição unânime entre a gente, é a de que, óbvio, existem ajustes e aprimoramentos que podem e devem ser feitos, isso é natural de qualquer processo, não é só na educação, muito mais no que a gente está vivenciando aqui no ensino médio, inclusive porque no período da implementação a gente sequer teve o apoio do MEC, então, por circunstâncias políticas institucionais muito específicas, foram os estados que fizeram isso, sozinhos, de forma fragmentada, vivemos uma pandemia no meio do caminho, então seria de admirar, inclusive, se estivéssemos hoje falando de um novo ensino médio, pronto, perfeito, acabado, sem qualquer ajuste nem aprimoramento. Então, isso é natural, mas isso é uma coisa, revogar é outra, porque revogar é uma volta a um desconhecido. Exatamente, por que a pergunta? Porque o MEC abriu uma consulta pública para saber se deve anular ou manter como está a medida, sinalizando, inclusive, para toda a educação no país, de que mudou a mentalidade em relação ao novo ensino médio. Olha, vamos consultar, sendo mais democrático, como o senhor falou. O senhor falou das disciplinas optativas, por exemplo. O Espírito Santo é referência nacional, porque pelo que a gente tem acompanhado, são mais de 1.500 disciplinas em todo o país espalhadas, mas o Espírito Santo tem algumas particularidades que fazem com que ele se destaque e sejam levados até ou copiados por outros estados. O que nós temos de diferente aqui no nosso estado, que pode ser oferecido aos alunos do ensino médio? Acho que aqui a gente tem escolas do campo que já há muitos anos trabalham com temáticas que a gente chama de temas geradores, ou temas integradores. Então, são temas, são assuntos a partir dos quais se vai trabalhando nos componentes curriculares, nas disciplinas, aquele assunto especificamente voltado para aquela disciplina. Então, eu gosto sempre de citar um exemplo, que para mim faz muito sentido, que é uma eletiva, uma disciplina optativa sobre café. Tem em uma das escolas, tem várias escolas, mas me lembro bem porque o diretor de uma escola na Serra me falava sobre essa disciplina. Então, é uma disciplina em que a partir do assunto do tema café, a gente vai desdobrando aulas de biologia, aulas de história, aulas de sociologia, enfim, aulas de geografia. Dá para você puxar de vários lugares e de forma integrada. Ou seja, não é a aula de geografia falando sobre o café, numa parte em que isso está ali no currículo e faz sentido. Aí, daí alguns meses, o professor de história também fala sobre o café. O de sociologia, da mesma forma, no ano seguinte. Então, é um trabalho interdisciplinar, que é um ganho da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Essa perspectiva interdisciplinar é uma novidade que ela impõe e, nesse sentido, induz um trabalho que seja feito dessa forma. e a maneira como a gente estrutura as disciplinas eletivas ou mesmo os itinerários, que é essa parte flexível que os estudantes podem escolher os seus caminhos, a partir de temas, de assuntos que vão gerando e desdobrando a discussão para cada disciplina, essa é uma coisa que a gente tem feito aqui, a meu ver, tem feito aqui no Espírito Santo, a meu ver, com muito sucesso. E, nessa discussão, pelo que eu vejo, o tema principal é a discussão oferecer ao aluno, dar o caminho para o aluno escolher. Quem é que pega o aluno pela mão e leva por esse caminho? É o professor? É uma equipe multidisciplinar? São pedagogos? Quem é que está ali na frente, de contato com o aluno, para falar, olha, nós temos isso aqui para você, vamos encaminhar? Quem é que pega o aluno e apresenta esse mundo ao aluno, na verdade? Acho que tem uma crítica que é correta, que fazem ao Novo Ensino Médio, quando dizem assim, ah, mas o aluno, disseram que ele ia ter várias opções, ele tem pouquíssimas opções. Eu, por exemplo, se buscar aí nos arquivos, você nunca vai me ver como secretário dizendo isso. Eu sempre disse, porque essa é a realidade, que o Novo Ensino Médio é flexível e traz opções dentre as opções dadas, ou seja, as opções não são infinitas. Claro que o nosso esforço como gestor é ampliar a quantidade de opções, mas às vezes a gente esbarra numa questão que pode ser financeira, que pode ser técnica, pode ser de recursos humanos, pode ser da disponibilidade da rede física, então há uma capacidade instalada em qualquer rede, não só na Capixaba, Brasil afora, para oferecer tantas opções aos estudantes. Elas não são todas as opções, mas elas também não constituem apenas uma opção, porque senão não são opções, só tem um caminho e esse caminho é o do antigo Ensino Médio. Diante dessas opções, a gente tem um espaço no currículo, também de todas as redes, chamado Projeto de Vida. É um momento especificamente voltado para o estudante pensar a sua trajetória. Tem um professor, Alguém também pode levantar a seguinte questão, mas nós não fomos como professores ensinados a ministrar projeto de vida. Claro que não, porque quando você fez faculdade, a BNCC não existia. É por isso que a Secretaria de Educação, a nossa também, ofereceu e vem oferecendo formação continuada em projeto de vida, para dar ao professor instrumentos para trabalhar esse componente. Aqui no Espírito Santo, e nisso é diferente de outros estados, nós optamos por colocar o projeto de vida na primeira série. E o aprofundamento, esses caminhos que o estudante pode seguir, na segunda e na terceira. Porque assim, ele entra no novo Ensino Médio, em tese, ele, vamos imaginar, não sabe ainda muito bem para onde vai seguir. Ele tem, na sua carga horária, disciplina, uma disciplina que é esta, que permite a ele discutir exatamente o que ele pensa, e a partir do ano seguinte e no outro, que é o último do Ensino Médio, escolher o seu caminho. Ou eventualmente até uma mudança de caminho, caso ele tenha ido para uma escola que tenha algum tipo de itinerário, que ao longo do percurso, ele identifica que não é aquele que mais faz sentido para ele. Então, o novo Ensino Médio, ele foi discutido com muitas pessoas, muitas mãos trabalhando em relação a isso, essa construção desse novo Ensino Médio. O senhor acha que, da forma que a gente está caminhando, há a possibilidade de incremento, de melhorias, de colocar mais disciplinas, como o senhor falou, que não são todas, e com o tempo ir se aperfeiçoando esse Ensino Médio? Como o senhor disse no início da nossa entrevista, não vamos descartar, não vamos começar de novo, vamos voltar para onde, se você for descartar o que foi feito até agora. Mas tem sempre como evoluir, secretário? Na visão de gestor que o senhor tem, tem sempre como evoluir? Claro, eu vou dar um exemplo, que é bastante fácil, eu acho, de compreender. Quando a lei estabeleceu mil horas ano, então isso significa que a gente tem no Ensino Médio, três mil horas. Sim. Mil no ano, no outro e no ano seguinte. Então tem três mil horas. A lei diz que há uma subdivisão dessas horas. Tem uma parte, 1.800 horas, que é da formação geral básica, que são as disciplinas que a gente conhece, história, geografia, biologia e assim por diante. E a crescida das eletivas e também do próprio projeto de vida. E tem as 1.200 horas, que é da parte flexível. Essas 1.800 horas, só elas já são menos do que nós tínhamos antes. Então isso significou que na formação geral básica, o novo Ensino Médio colocou muita carga na parte flexível ao preço de a gente ter que tirar algumas coisas aqui da formação geral básica. Uma coisa que pode ser feita, e a gente, como secretários de educação no Brasil, tem defendido, é o aumento da carga horária da formação geral básica. A gente pode perfeitamente bem manter a parte flexível, manter a formação geral básica, manter o desenho principal, mas distribuir melhor essa carga horária de modo a não prejudicar disciplinas que, via de regra, acabaram pagando esse preço, como as disciplinas de humanas, trazendo elas de volta para a formação geral básica. É uma coisa que é objeto de muita crítica, daqueles que olham para a reforma. Então, eu acho até, pela minha formação também na área de humanas, procedente, mas nós, com a formatação atual do novo Ensino Médio, não tínhamos muita opção. Uma mudança como essa não altera em nada, se não para melhor, a implementação. Quer dizer, não é uma volta atrás, não exige um esforço maior. Tudo do que a gente precisa já está colocado. É só uma mudança para a gente aumentar a carga horária, permitindo que outras disciplinas entrem na formação geral básica. Então, nesse incremento, nessa possibilidade de aumentar conteúdo, de levar o melhor para o nosso aluno da escola pública, da qual a escola o senhor é gestor, está gestor, se fala muito sobre a desigualdade entre privado e público. E a gente vê assim, como é que a gente pode oferecer eletivas competitivas para os alunos do ensino público, por exemplo? Vamos pegar um exemplo aqui de um estado neutro em que a escola pública tem lá como eletiva brigadeiro. A história do café, mas aqui nós estamos levando para o lado do brigadeiro. E a escola particular tem mecatrônica, robótica, tecnologias de ponta. mas eu não tenho nessa escola pública aqui isso. E o aluno da escola pública que está ali queria fazer exatamente aquela outra eletiva que tem lá na particular. Essa desigualdade, onde é que a gente vai achar o fiel da balança? É uma pergunta difícil. Primeiro, vale lembrar para quem está nos escutando que a reforma vale para o sistema educacional brasileiro. Então, ela alcança essa reforma. Escola pública e escola privada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que eu acho que é importante a gente ter a clareza de que sempre haverá, na minha visão particular, uma diferença entre escola pública e escola privada. Por quê? Porque escola privada seleciona alunos. Escola pública, não. E essa é uma diferença fundamental. Ah, mas lá nos anos 70, escola pública era muito melhor. Sim, mas era uma escola que selecionava também. Não pela renda de quem tem que pagar a mensalidade, mas pelo acesso. Porque o ensino não era universalizado. Então, hoje a gente tem um ensino público universal que está aberto a todas as pessoas que procurarem uma escola e, portanto, reflete as contradições que existem na sociedade. Então, a educação ocupa, de um lado, um papel estratégico para mudar a sociedade, mas, de outro lado, ela é reflexo da própria sociedade. Então, existe no nosso país uma desigualdade histórica, crônica. seria de se admirar se ao cruzar o portão da escola essa desigualdade desaparecesse e nós tivéssemos um desempenho na escola pública tal qual na escola privada. Então, acho que isso, uma vez que é estrutural, não muda só pela educação. A educação tem um papel estratégico, mas ela muda quando o país mudar. E essa mudança não é só na educação. Agora, isso que eu acabei de dizer é só para colocar em perspectiva a ideia de desigualdade. Não é para passar um recibo dizendo não, então, está tudo certo. A escola pública sempre vai ser ruim. Vai ser sempre assim. Não é isso que eu estou dizendo. Porque nós, como gestores, estamos sempre buscando nos limites dessa estrutura, claro, que devem ser sempre alargados, o melhor desempenho para os nossos estudantes. Esse é o nosso papel estratégico. E aqui, a gente pode fazer a pergunta inversa também. E se o estudante da escola particular quiser fazer a aula de brigadeiro? Quiser fazer a aula do café, por exemplo? Do café. Então, acho que a gente tem que dar as opções aos estudantes. E nisso, eu estou mais convencido de que a escola pública tem mais condições do que a particular. Porque a particular, como um negócio, ela precisa de uma sustentabilidade financeira entre o que ela oferta e o que é demandado. Porque se ela oferta muitas opções, o custo aumenta. Se aumenta, ela aumenta a mensalidade. Se aumenta a mensalidade, ela talvez não consiga atender o seu público. que o poder público, que tem também limites orçamentários, evidentemente, consegue fazer mais frente, oferecendo mais opções. Então, quando a gente olha a realidade do novo ensino médio na escola pública e na escola privada, o que a gente vai ver é que tem muito mais itinerários sendo oferecidos na escola pública do que na escola privada. Inclusive, de mecatrônica, de robótica. Se não em todas as escolas, mas em muitas escolas. está certo. Secretário, quero agradecer a sua presença aqui no nosso estúdio Tribuna Online. Nós temos aí essa nossa conversa, vai ficar no YouTube, nas nossas redes sociais, para serem apreciadas aí pelos educadores. Para o senhor rever também, quando tiver um tempinho lá, eu sei que a sua carga está bem puxada por conta desse ensino médio e outras coisas que a pasta exige a presença do senhor constantemente. Afinal de contas, a gente não tem só esse currículo para discutir sobre educação. Nós temos segurança nas escolas, temos a grade curricular, temos o professor, o profissional, aperfeiçoar o nosso escopo que está lá na frente, na ponta da lança, junto com as crianças lá, para poder fazer a educação funcionar, que sai de casa cedo, volta à tarde, tem que se aperfeiçoar, o estado dá as condições para que ele tenha conhecimento, para poder repassar para os alunos, enfim, uma série de coisas que a gente fica aqui por muito tempo. Quero agradecer a sua presença e desejar sucesso nessa mais quatro anos de gestão aí pela frente, né? Então, nós temos aqui de ficar de olho no novo ensino médio e as novidades que estão para vir aí na escola daqui do Espírito Santo, na educação do Espírito Santo, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, sempre bom discutir educação com vocês, enfim, estou sempre à disposição para estar aqui debatendo temas pertinentes do que a gente tem feito na área. Tá certo. A gente se encontra numa próxima oportunidade aqui no Estúdio Tribuna Online. Até lá. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.